Fala aí galera, beleza? Eu sou o Galo Hoodie Gamer E hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo aqui no canal E ele vai fazer... a gente vai fazer coisas engraçadas Arthur segura aqui que eu vou começar Eu vou fazer uma coisa muito engraçada Eu vou fazer... Escreve aqui nos comentários KKKKKKK Olha aqui gente Pega a bola Eu vou fazer um negócio engraçado gente Eu vou fazer um negócio engraçado Ah não, isso é um tédio Não, não, não Não, não, não Espera aí, levanta aí um pouquinho Levanta Preguiçando, levanta Levanta logo Levanta, levanta, levanta O que vai dar? O que é que eu faço? Vai, três e... O que você quer? Três e o que eu faço? Três e o... O que você quer? Opa! 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 Gente!